MADRUGADA Vou brigando com a saudade Joga fina faz lembrar você Seu amor deixou marcas em meu caminho Onde agora sigo sozinho Sem destino, sem direção Seu amor foi a curva da minha estrada Foi meu tudo e não deu em nada Foi saudade, foi solidão Pelas ruas da cidade Vou brigando com a saudade Joga fina faz lembrar você Seu amor deixou marcas em meu caminho Onde agora sigo sozinho Sem destino, sem direção Seu amor foi a curva da minha estrada Foi meu tudo e não deu em nada Foi saudade, foi solidão Seu amor deixou marcas em meu caminho Onde agora sigo sozinho Onde agora sigo sozinho Sem destino, sem direção Seu amor deixou marcas em meu caminho Seu amor foi a curva da minha estrada Foi meu tudo e não deu em nada Foi meu tudo e não deu em nada Foi saudade, foi solidão Foi meu tudo e não deu em nada Foi meu tudo e não deu em nada Foi meu tudo e não deu em nada Tô sem sorte no amor, não arranjo namorada Virei rudo sem borracha, eu não tô rapando nada Tô sem sorte no amor, não arranjo namorada Virei rudo sem borracha, eu não tô rapando nada Tava de olho numa gata, eu vou contar pra vocês Fitelzinho arrumado, uma frutinha de vez Daquele olhar sereno, meu olhar ficou freguês Eu fui me aproximando, vejam só o que ela fez Me disse pra sair fora, na maior estupidez Essa foi sua resposta, eu gosto do que tu gosta Eu calço 43 Tô sem sorte no amor, não arranjo namorada Virei rudo sem borracha, eu não tô rapando nada Tô sem sorte no amor, não arranjo namorada Virei rudo sem borracha, eu não tô rapando nada Tô sem sorte no amor, não arranjo namorada Tô sem sorte no amor, não arranjo namorada Virei rudo sem borracha, eu não tô rapando nada Lá na rua do Arouche encontrei um mulherão Um corpinho de boneca, cinturinha de bilão Nós ficamos cara a cara, foi a maior tentação Levei ela no cinema, na avenida São João Ela veio em meu ouvido, eu basei no colonião Olha onde eu me meti, ela era um travesti Por pouco eu não encho a mão Tô sem sorte no amor, não arranjo namorada Virei rudo sem borracha, eu não tô rapando nada Tô sem sorte no amor, não arranjo namorada Virei rudo sem borracha, eu não tô rapando nada Tô sem sorte no amor, não arranjo namorada Virei rudo sem borracha, eu não tô rapando nada Tô sem sorte no amor, não arranjo namorada Virei rudo sem borracha, eu não tô rapando nada Mais um ano se passou Tanto tempo sem te ver Quantas noites mal dormidas Vendo o dia amanhecer Pobre de mim Tão longe de você E vendo assim Eu vou enlouquecer Não sei como encontrar outro caminho Não dá pra ficar sozinho Coração quer te encontrar Porque a minha vida é tão vazia O amor aumenta a cada dia Rezo pra você voltar Vejo tudo se acabar Como o sol na imensidão Mas não deixo de sonhar Em ter de novo essa paixão Pobre de mim Tão longe de você Eu vou enlouquecer Não sei Não sei como encontrar outro caminho Não dá pra ficar sozinho Coração quer te encontrar Por que a minha vida é tão vazia O amor aumenta a cada dia Rezo pra você voltar Não sei como encontrar outro caminho Por que a minha vida é tão vazia O amor aumenta a cada dia O amor aumenta a cada dia O amor aumenta a cada dia Rezo pra você voltar Pobre de mim Tão longe de você Posso sofrer Mas te esquecer Jamais 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 É alta madrugada Voando pela estrada Um ciclo três Pensando na chegada A carga é pesada Mais uma vez Eu ando apressado Mas levo com cuidado No caminhão Além de uma boiada Carrego a minha amada No coração Se paro no caminho Eu nunca estou sozinho Na direção Se quero voltar pra casa Parece que tem asas O caminhão Lá vou eu Correndo pros braços dela Olhando pela janela Passando por Ribeirão Lá vou eu Morrendo de amor por ela O coração na banguela Igual o meu caminhão Se paro no caminho Eu nunca estou sozinho Na direção Se quero voltar pra casa Parece que tem asas Parece que tem asas O caminhão Lá vou eu Correndo pros braços dela Olhando pela janela Passando por Ribeirão Lá vou eu Lá vou eu Correndo de amor por ela O coração na banguela Igual o meu caminhão Lá vou eu Correndo pros braços dela Olhando pela janela Passando por Ribeirão Lá vou eu Lá vou eu Correndo de amor por ela O coração na banguela Igual o meu caminhão Casar pra que se eu gosto de gandaia Casar pra que se eu gosto de gandaia Rabo de saia Arrasta pé Solteiro Minha vida tá tão boa Tô que tô rindo à toa Tropeçando em mulher O bicho do casamento não me pega Meu coração escorrega A paixão não me segura Adoro sentir a brisa Adoro sentir a brisa do orvalho Pulando de galho e galho Sempre atrás de uma aventura No meu dedo liso a aliança não para Pode ter beleza rara Eu só quero namorar E nessa de só passar o tempo A fruta do casamento Vou comendo sem casar E nessa de só passar o tempo A fruta do casamento Vou comendo sem casar Casar pra que se eu gosto de gandaia Casar pra que se eu gosto de gandaia Rabo de saia Arrasta pé Solteiro Minha vida tá tão boa Tô que tô rindo à toa Tropeçando em mulher O bicho do casamento não me pega Meu coração escorrega A paixão não me segura Adoro sentir a brisa do orvalho Pulando de galho em galho Sempre atrás de uma aventura No meu dedo liso a aliança não para Pode ter beleza rara Eu só quero namorar E nessa de só passar o tempo A fruta do casamento Vou comendo sem casar E nessa de só passar o tempo A fruta do casamento Vou comendo sem casar Casar pra que se eu gosto de gandaia Casar pra que se eu gosto de gandaia Rabo de saia Arrasta pé Arrasta pé Solteiro Minha vida tá tão boa Tô que tô rindo à toa Tô atropeçando em mulher Tô que tô rindo à toa Tropeçando em mulher Tô que tô rindo à toa Tropeçando em mulher E o cowboy vagabundo viaja outra vez Odeio, odeio, odeio é minha paixão Adoro, eu adoro a minha vida de peão Odeio, odeio, odeio é minha paixão Adoro, eu adoro a minha vida de peão Fim de semana de novo na estrada Faça sol ou chuva não tenho parada Abra a porteira quero viajar Na minha espora ver o bicho pular Quando a galera grita é campeão Dentro do meu peito pulo o coração Fecho meus olhos, agradeço aos céus Pra Nossa Senhora tiro meu chapéu Odeio, odeio, odeio é minha paixão Adoro, eu adoro a minha vida de peão Odeio, odeio, odeio é minha paixão Adoro, eu adoro a minha vida de peão Na minha camionete turbinada Asfalto, poeira calorogiada Levo na carroceria a minha tralha Onde tem festa esse peão não falha Um caudre muito apaixonado E uma saudade a bordo Segue pro meu lado Olhando a lua bonita no céu E o pensamento ao longe na minha caudel Odeio, odeio, odeio é minha paixão Adoro, eu adoro a minha vida de peão Odeio, odeio, odeio é minha paixão Adoro, eu adoro a minha vida de peão Odeio, odeio, odeio é minha paixão Jogia, odeio é minha paixão Odeio, odeio é minha paixão Com destino a Barretos, eu saí de Tuiabá Passando por Jaciara, tenho saudade de lá Terra da vaca leiteira, lugar de muita fartura Rondonópolis tem fama, lugar de gente bacana Potência em agricultura Estou agora em sua lora, saindo para a coxinha Quero me banhar nas águas, do lindo Rio Taparim Saudade de Cuiabá, já está apertando o peito Rio Verde, terra da sorte Potência em gado de corte, lugar de muito respeito Meu destino é Barretos, cidade de tradição É lá que eu quero chegar E no palco balançar A capital do peão Em São Gabriel cheguei, em uma tarde serena Bandeirantes, Campo Grande, linda capital morena Três da Goara, Satuba, em São José do Rio Preto Coração pula pra fora E dentro de poucas horas Estou chegando em Barretos Meu destino é Barretos, cidade de tradição É lá que eu quero chegar E no palco balançar A capital do peão Agora estou em Barretos Onde eu queria chegar Quero voltar com Vitória Levar seu nome na história Comigo pra Cuiabá Meu destino é Barretos, cidade de tradição É lá que eu quero chegar E no palco balançar A capital do peão É lá que eu quero chegar Dizer que te amo não são Só palavras de amor Tudo que eu quero é ver você feliz Me faz bem Você me faz bem Não há nada a viver sem ter você Ah, como faz bem Você me ensinou a ver o passado E não fugir das mágoas Porque sempre a seu lado eu estou bem Você me faz bem Não há nada a fazer sem ter você Ah, como faz bem Sem medo de nada Sem nada a esconder Não há nada que mude O que eu sinto em te ter E tudo que eu posso Eu quero te dar Me faz bem Me faz bem E tudo que eu tenho Sem medo de nada, sem nada a esconder Não há nada que mude o que eu sinto em te ter E tudo que eu posso, eu quero te dar Me faz bem, me faz bem Se um dia o caminho entre nós se encontrou E aí outros caminhos não mais se falou Que me faz bem, você me faz bem Não há nada a viver sem ter você Ah, como faz bem Sem medo de nada, sem nada a esconder Não há nada que mude o que eu sinto em te ter E tudo que eu posso, eu quero te dar Me faz bem, me faz bem Não há nada a viver sem ter você Ah, como faz bem Não há nada a sonhar sem ter você Ah, como faz bem É no lombo do touro, é na cela do cavalo A minha cara eu ralo por essa mulher Eu sabendo que ela é chegada num pião E por essa paixão faço o que ela quiser Eu tô indo pra festa vestido de cowboy Eu sou um bad boy apaixonado em rodeio Ela pensa que eu nem sei o que é ser peão Tô fazendo isso pra chamar atenção E o pior é que ela tem toda a razão Eu vou montar, eu vou cair, eu vou me machucar Mas vou fazer essa menina se emocionar Ela vai ver que a paixão faz bad boy Vira peão, ela vai me lutar Eu vou montar, eu vou cair, eu vou comer boeira Mas vou dar nessa menina a maior canseira Alguns segundos, uma cela Mas depois os braços dela Vou ficar a noite inteira É no lombo do touro, é na cela do cavalo A minha cara eu ralo por essa mulher Tô sabendo que ela é chegada num pião E por essa paixão faço o que ela quiser Eu tô indo pra festa vestido de cowboy Eu sou um bad boy apaixonado em rodeio Ela pensa que eu nem sei o que é ser peão Tô fazendo isso pra chamar atenção E o pior é que ela tem toda a razão Eu vou montar, eu vou cair, eu vou me machucar Mas vou fazer essa menina se emocionar Ela vai ver que a paixão faz bad boy Vira peão, ela vai me lutar Eu vou montar, eu vou cair, eu vou comer boeira Mas vou dar nessa menina a maior canseira Alguns segundos, uma cela Mas depois os braços dela Vou ficar a noite inteira Eu vou montar, eu vou cair, eu vou me machucar Mas vou fazer essa menina se emocionar Ela vai ver que a paixão faz bad boy Vira peão, ela vai me lutar Eu vou montar, eu vou cair, eu vou comer boeira Mas vou dar nessa menina a maior canseira Alguns segundos, uma cela Mas depois os braços dela Vou ficar a noite inteira Onde tem mulher bonita Eu tomo um uísque importado Eu gasto as notas graúdas As miúdas, dou de trocado Na mesa em que eu sento O garçom passa apertado Desce uma, duas, três Toda hora repito a vez Toma até ficar zoado Toda festa de peão A arena fica lotada Pra ver eu montar num touro E aguentar as corcoviadas Sou casado e pula cerca Tenho muitas namoradas Desliza igual sabonete Se a menina entrar no brete Deixou ela apaixonada Se tem um jogo de truco Eu não entro pra perder Só saio com carta boa Faço os neguem tremer Toda hora grito seis E já vou mandando ver Aposto qualquer parada Quando dou uma trucada Eu ponho os cabras pra correr Com meu violão no peito Ninguém canta melhor No braço de uma viola Toco numa corda só Mas respeito o Tião Carreiro Que sempre foi o melhor Por esse Brasil afora Não jogo conversa fora Eu ganho a vida Se tem um jogo de truco Eu não entro pra perder Só saio com carta boa Faço os neguem tremer Toda hora grito seis E já vou mandando ver Aposto qualquer parada Quando dou uma trucada Eu ponho os cabras pra correr Com meu violão no peito Ninguém canta melhor No braço de uma viola Toco numa corda só Mas respeito o Tião Carreiro Que sempre foi o melhor Por esse Brasil afora Não jogo conversa fora Eu ganho a vida É no gogó Eu beijo também Música Toda vez que eu escuto você chegar Vou correndo para a porta pra lhe abraçar Mas você parece não querer os meus carinhos Senta no sofá, toma seu drink sozinha Pra disfarçar eu ligo a televisão Sento perto de você pra chamar atenção Aí então você levanta e vai pro seu banho Vivemos sob o mesmo teto como dois estranhos Que foi que aconteceu com o nosso amor Até parece que adormeceu Eu digo que a culpada é você Você diz que sou eu Que foi que aconteceu com o nosso amor Que de assustado desapareceu Talvez por falta de cuidar melhor Toitado já morreu Pra disfarçar eu ligo a televisão Sento perto de você pra chamar atenção Aí então você levanta e vai pro seu banho Vivemos Vivemos sob o mesmo teto como dois estranhos Que foi que aconteceu com o nosso amor Até parece que adormeceu Até parece que adormeceu Eu digo que a culpada é você Você diz que sou eu Que foi que aconteceu com o nosso amor Que de assustado desapareceu Talvez por falta de cuidar melhor Coitado já morreu Eu sofro de saudade sua Às vezes começo a chorar Mas vem o vento e seca o rio Desse meu olhar Nas ruas tudo é fantasia Não sei gostar de mais ninguém Se fecho os olhos nos meus sonhos Você sempre vem Dizendo que eu sou ainda Seu amor também Dizendo que eu sou ainda Seu amor também Quem vai Quem vai livrar meu coração Do medo que você deixou Se atrás do meu sorriso existe Apenas minha dor Não sou capaz de ser feliz Buscando por alguém assim Que finge me querer Que finge me querer Mas sei não gosta mais de mim Passou Mas não consigo aceitar Eu choro e penso todo dia Ela vai voltar Amor Você não sabe perdoar Mas nem mesmo essa saudade louca Pode me matar Pode me matar Dizendo que eu sou ainda Seu amor também Dizendo que eu sou ainda Seu amor também Quem vai livrar meu coração Do medo que você deixou Se atrás do meu sorriso existe Apenas minha dor Não sou capaz de ser feliz Buscando por alguém assim Buscando por alguém assim Que finge me querer Mas sei não gosta mais de mim Passou Mas não consigo aceitar Eu choro e penso todo dia Ela vai voltar Amor Você não sabe perdoar Mas nem mesmo essa saudade louca Pode me matar Passou Mas não consigo aceitar Mas não consigo aceitar Eu choro e penso todo dia Ela vai voltar Amor Você não sabe perdoar Mas nem mesmo essa saudade louca Ela vai voltar Pode me matar Pode me matar Mas nem mesmo essa saudade louca Pode me matar Mas nem mesmo essa saudade louca Pode me matar De casa eu saí Sem saber o que fazer E virei E virei toda a cidade Buscando a felicidade Com vontade de te ver Dei de cara com a saudade Ebruçada na janela Perguntei o que fazia Ela só me respondia Tô aqui no lugar dela 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 Uma estrela me olhava Enquanto eu entristecia O luar me vigiava Enquanto a noite passava Vinha madrugada fria Sai de mim saudade Sai de mim saudade Sai dessa janela A felicidade Tem a cara dela Sai de mim tristeza Sai de mim tristeza Cai fora a solidão Ela é o meu desejo Ela é o meu desejo Ela é minha paixão Dei de cara com a saudade Debruçada na janela Perguntei o que fazia Ela só me respondia Tô aqui no lugar dela Uma estrela me olhava Enquanto eu entristecia O luar me vigiava Enquanto a noite passava Vinha madrugada fria Sai de mim saudade Sai dessa janela A felicidade A felicidade Tem a cara dela Sai de mim tristeza Sai de mim tristeza Cai fora a solidão Ela é o meu desejo Ela é minha paixão Sai de mim saudade Saudade Sai dessa janela Ai eu tá Tem a cara dela Sai de mim tristeza Cai fora a solidão Ela é o meu desejo Ela é minha paixão Sai de mim saudade Sai de mim saudade Despedida é rua sem saída Sorriso esconde lágrima sentida Solidão em noite escura É uma tortura, choro sem você Estou arrependido das coisas que fiz Por algumas horas de prazer não fui feliz Fiz loucura, fiz besteira Mas eu juro não tem nada a ver Eu não sou garoto de programa É gostoso fazer com quem ama Me perdoe, por favor, me escute Não vou mais errar Olha pra mim Tente entender Eu faço tudo pra não te perder Que dor em mim Esse é o preço Tanto castigo nem sei se mereço Olha pra mim Olha pra mim Tente entender Eu faço tudo pra não te perder Que dor em mim Esse é o preço Tanto castigo nem sei se mereço Olha a despedida É rua sem saída Sorriso esconde lágrima sentida Solidão em noite escura É uma tortura, eu choro sem você Estou arrependido das coisas que fiz Por algumas horas de prazer não fui feliz Fiz loucura, fiz besteira Mas eu juro não tem nada a ver Eu não sou garoto de programa É gostoso fazer com quem ama Me perdoe, por favor, me escute Não vou mais errar Olha pra mim Tente entender Eu faço tudo pra não te perder Que dor em mim Esse é o preço Tanto castigo nem sei se mereço Olha pra mim Tente entender Eu faço tudo pra não te perder Eu faço tudo pra não te perder Que dor em mim Esse é o preço Tanto castigo nem sei se mereço Olha pra mim Tente entender Tente entender Eu faço tudo pra não te perder Que dor em mim Que dor em mim Que dor em mim Esse é o preço Tanto castigo nem sei se mereço Tanto castigo nem sei se mereço